Toda a verdade sobre a cremosa, tá mostrando a tela? Toda a verdade sobre a cremosa. O tempo a inocentou? Vamos! Mas, na minha opinião, tá assim, chitada a cremosa e o que ela tem é forte. Forte! O que ela tem é forte. Eu sempre joguei de OP, de OP não, né? De ALP. Inspiração do Fale, né? Imagina aí, tu tá lá, já tá lá tomando um hit do caramba. Infelizmente, as pessoas não têm noção do tamanho delas na internet e o que elas podem fazer com as pessoas, tá ligado? Família, tô postando esse vídeo de react aqui pra poder falar pra vocês que eu criei um canal apenas de react e cortes pra CS2. Só de CS2, fechou? Quem puder dar aquela fortalecida correndo lá no canal e se inscrevendo com dois pés na porta, já vamos ajudar a bater pelo menos 500 inscritos. Bora fortalecer o tarebão, cara? Então clica no link da descrição do vídeo e se inscreve lá naquele jeitão, fechou? Nunca foi provado nada contra ela, isso é verdade. A cremosa reagiu a esse vídeo do FKS lá nas lives dela, onde ela esclarece alguns pontos, principalmente de como ficou o psicológico dela com tudo isso e tal. Nesse react dela, ela não explica jogadas ou coisa do tipo, tá? Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar se eu mantive a minha opinião sobre o caso, se alguma coisa relacionada a esse caso eu mudei de opinião, eu teria agido de forma diferente, enfim. Por que a caralho tá parecendo que é inteligente oficial, cara? A caralho não tá mexendo normal, tá mexendo tipo assim. Não parece que é IA, mano? Parece que é IA, olha. Olha lá. Olha lá. Caralho. Parece que é IA, mano. Isso e tal. Nesse react dela, ela não explica jogadas ou coisa do tipo, tá? Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar se eu mantive a minha opinião sobre o caso, se alguma coisa relacionada a esse caso eu mudei de opinião, eu teria agido de forma diferente. E o hate é que ela sofreu, as pessoas... Claro, tudo que aconteceu com ela naquela época foi um cancelamento, né? E o hate é que ela sofreu, as pessoas xingando, humilhando, daquela forma. Só queria deixar muito claro que eu não concordo e nunca concordei com isso. Toda a opinião que eu tenho sobre ela é única e exclusivamente ali dentro do servidor de CSGO na época das lives dela, tá? A própria Cremosa, nesse react dela, ela explicou um pouco do porquê daqueles ataques, né? Contra a minha pessoa, enfim. E, sinceramente, eu compreendo tudo. De verdade mesmo. Porque pode ser a mesma situação ali. Cada pessoa vai reagir de uma forma, né, pessoal? E ela explica que na época ela não tava muito bem psicologicamente, enfim. E eu acho que foi meio que por causa desse bate-boca todo, né? E quando se fala ali em Cremosa, principalmente ela, né? Quando ela vai falar dessa polêmica, ela associa muito as paradas ruins que aconteceram com ela, a minha pessoa ali na época. E isso eu acho que é justamente por causa dessas discussões que tivemos e tal. Mas, pô, tem vídeo aí como do Baberson ali, né? Acusando ela também de usar várias paradas, várias features ali que teve quase um milhão de visualizações. E ninguém cita, né? Essa outra galera que também participou desse bololô. Eu entrei e já tava rolando, ó. Nesse mesmo trecho que ela tá falando sobre isso, né? E o que ela pensa de mim, enfim. Ela fala, né? Como rola um trecho lá, eu falando que, pô, senti um módulo daquela menina, né? De um podcast que eu participei. Só pra deixar claro, pessoal, ali eu tava falando desse ódio no momento que aconteceu aquilo ali, entendeu? Eu tava dizendo ali de um sentimento momentâneo ali, né? O que aconteceu ali na hora, no momento que aquele fato ocorreu, tá ligado? Não que eu odeio a pessoa da Cremosa, não. E nesse mesmo trecho também tem aí o FKS, né? Falando, dando uma brincada aí, que eu dou tiro pra todo lado porque eu fiz vídeo até dele, né, pessoal? Aí, mano, eu não diria que isso é dar tiro pra todo lado, tá ligado? A época que eu fiz o vídeo do FKS aí é porque a conta principal dele, da Steam, tinha tomado o VAC e BAM. O FKS tem BAM VAC? Sabe edicional, é? Me mandaram ali, né, quase que um catálogo de contas do FKS banidas pelo VAC, tudo em datas diferentes e eram contas que ele usava pra gravar vídeo, tá? Então, pô, se isso não deixa a pessoa pelo menos com a pulguinha atrás da orelha, eu não sei o que deixa, né? Toda a parte, tá, pessoal, aqui, das acusações que ela sofreu na época, do porquê ela sofreu essas acusações, é o capítulo final aqui desse vídeo. Eu só vou esclarecer alguns pontos ali do vídeo do FKS pra vocês antes de eu partir pra essa parte, tá? E o próximo ponto agora é o Fallen, né? Num primeiro momento ele teve aquela opinião ali, pô, o que ela tá usando ali é forte. Depois voltou atrás, né, por ver todo o hate que a menina começou a sofrer, se antes já tava intenso quando o Fallen... Pô, eu tô ligado nesse bagulho, mano, mas eu não concordo muito com esse hate, mano. Eu nunca vou entender a pessoa. Assim, a cremosa, ela foi banida? Não foi. Foi provado que ela chitou? Não foi, tá ligado? Aí o pessoal fala que ela chitou e pronto. É isso, mas ela nunca tomou banho, nunca tomou banho de nenhum jogo, joga Valorant, ela tá grande no Valorant, nunca foi banida de nada. Aí eu não vou entender esse hate, o pessoal ir lá e começar a atacar, ameaçar ela, fazer os negócios tudo. Pô, eu acho que a pessoa que faz isso, mano, ela não bate meio das ideias não, viado. Ir lá e ficar atacando a pessoa, entendeu? Primeiramente que eu acho que se você perde tempo da sua vida atacando os outros, tá ligado? Você não trabalha, você é vagabundo. Deu aquela opinião, isso, tipo, aumentou absurdamente, né? E aí ele fala porque, pô, o pessoal da GC não achou nada demais ali, né? O anti-cheat não pegou nada, enfim. Mas lembrando também, né, pessoal, que todas as plays suspeitas que ela fazia na época não eram na GC, eram no MM, né? Existia uma discrepância muito grande ali de gameplay de um lugar pro outro, tá? Mais um ponto aqui, né, que ela fala que o tempo provou a inocência dela. Pelo fato de ela não ter sido banida pelo VAC até os dias de hoje. É aquela história, né, pessoal? Um assalto acontece e você assaltou um banco, né? Por que você não foi preso? O assalto não aconteceu, cara? Pô, é quase que a mesma coisa, né? Ah, mano. Pô, aí... Uma coisa, o negócio, se você assaltar um banco, o banco já foi assaltado, então deu falta do dinheiro. É comprovado que rolou o assalto. Só que aí não se empreendeu, então quer dizer que não foi assaltado? Pô, e também que analogia... Não, é que é analogia burra. Puta, você tá doido? Que é analogia burra. É, que é analogia burra. Existem dezenas e dezenas e dezenas de softwares de trapaças daquela época que ficaram indetectáveis até o lançamento do CS2, cara. São muitos. E não são trapaças caras, não, cara. Bagulho de 10, 15 doletinha ali, tá? Agora, vamos na parte do vídeo aí pra gente relembrar todas as acusações que ela sofreu na época. Um ponto importante é que na época ela jogava com o ping ali na casa dos 90 a 110. Era a média, às vezes, tendo umas oscilações que subia além disso. E muitas pessoas na época associaram isso ao fake lag, que era uma função de softwares aí que muitas pessoas utilizavam até mesmo pra dificultar o adversário ali de matar. Mas, salvo engano, a cremosa é de Manaus, tá, pessoal? E eu tenho amigos que são de Manaus. Essa média de ping que eles jogam aí até os dias de hoje, beleza? Então, acredito eu que aquelas acusações da época de fake lag não fazem sentido nenhum. Ah, parou, parou, parou. Trigger, cara. Trigger. É o lag, porra. É, você não precisa ser um gênio, velho. Segunda coisa que ela era bastante acusada na época... Pô, o Gaules antigamente, ele era uma porra louca, né, velho? Ele pegava, falava os bagulhos e foda-se. Hoje em dia o Gaules tá todo bonitinho, todo fofinza. Na época era do famosinho Trigger Bot, né, pessoal? O Trigger Bot nada mais é do que uma feature que você configura ele ali em alguma teclazinha, né? E ele vai atirar automaticamente pra você. Um exemplo, você tá com o seu scope da ALP aberto, você bindou o seu trigger no mouse 4. Você segura o mouse 4 e dá um flick. No exato momento que sua mira começar a passar por cima do corpo do adversário, o Trigger vai disparar automaticamente pra você. E com isso, as chances de você errar aquele disparo são quase que nulas. As acusações de Trigger eram principalmente por causa de lances como esse daqui da AWP, né, pessoal? O quê? Porque se você repara bem, no frame a frame tem muito corte de frame aqui por causa da taxa de FPS do vídeo, né? Mas, se você repara bem no momento do disparo, né, a cabeça do cara ou tinha sumido já completamente ou tava só o toquinho que foi onde ela acertou, né? E também por causa de lances como... Vai ter um defeito. Galera, só pra poder confirmar. Antigamente, quando você varava, não mostrava que era varado, né? Ou mostrava? Eu saiba não. Eu acho que ela varou o negócio aí, acertou ele. Entendeu? Entendeu? Eu sei que antigamente não mostrava quando você atirava na smoke, essas coisas, mas eu acho que o varado também não, quando você varava. Eu vou ver depois. Pode ser que ela matou o varado, só que não mostrou, tá ligado? Caiu a life? Ele tinha caído. Entendeu? Mira, um círculo em volta da sua mira, de acordo com o seu FOV. Agora é muito simples. Você vai setar uma região do corpo do adversário que você quer acertar. Um exemplo, cabeça. Agora, quando você for jogar, se o seu adversário estiver dentro daquela circunferência ali, que está no entorno da sua mira, e você dá o disparo, o seu tiro, ele vai acertar a cabeça do adversário. É o famoso tiro curvado. Então, agora vocês devem entender o porquê era tão popular, né? Entre os youtubers, streamers, enfim, na época. Lá em 2016, 2017, acontecia muito, né, pessoal? E por que essa acusação de silence, pessoal? Principalmente por causa dos tiros dela de desert e os no-scopes de AWP. Se você pega aqueles no-scopes que ela dava na época, quando você vê a faisquinha ali de onde bate, sabe? O conserto de trajeto que tem ali, são muito esquisitos, tá ligado, pessoal? É muito difícil acontecer aquele trajeto ali daquela forma, né, como acontecia na tela dela. E, ah, Murilo, mas você testou isso com lag? Sim, cara. Eu fiz sobrecarregamento de rede na época, pra causar um monte de oscilação. Eu fiz teste legit lá com esse meu amigo de Manaus, que tinha o ping alto. E o que acontecia na tela dela com muita frequência, era muito difícil de você replicar legit. E na tela dela acontecia várias vezes ali durante uma partida. Bom, chegamos agora aqui na conclusão do vídeo, tá, pessoal? Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, É que a forma como eu analiso as coisas e reajo mudaram e muito. Por exemplo, se esse caso da cremosa tivesse acontecido nos dias de hoje, minha abordagem teria sido totalmente diferente. Inclusive, eu já apaguei diversos vídeos. Esse é um rolê mesmo, né, mano? O Murilo aí, eu acho que o que prejudicou mais a imagem dele não foi a análise, mano. Foi assim o jeito que ele fala, tá ligado? É isso que incomoda o pessoal. Porque ele atacava antigamente o Murilo aí. Eram mais poucas ideias, pô. Não era fofinho agora, não. Ele era mais poucas ideias. Antigamente, todo mundo era mais pouca. Igual até o Gaulês, cara. Você não viu? Ele era bem poucas ideias. O bagulho é o problema. Mano, não é o que você fala. É como que você fala. Vídeos do meu canal, por eu não concordar, por esse Murilo de hoje olhar pra aquele Murilo ali e falar, pô, eu agi de forma desproporcional. Em muitos vídeos eu xingava, ofendia, sabe? Induzia mesmo ao hate ali do cara. Pra quem ainda assiste as análises, hoje em dia eu sou muito mais criterioso. Pra eu afirmar em um vídeo que alguém tá 100% cheatada, tem que ser algo incontestável. Sem margem ali pra explicação, pra alguma explicação. Tem que ser igual o Evo, cara. Mandar tomar no Evo e acabou. Ainda sobre o caso da Cremosa, o fato dela não ter tomado um ban não mudaria a minha análise. O que realmente mudaria seria a forma como eu apresentaria as jogadas ali no vídeo. Porque por mais que as probabilidades daquelas jogadas ali terem acontecido com a ausência de um cheat serem mínimas, 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 elas ainda existem. Não seria algo incontestável. E se fosse nos dias de hoje... É, mano, o rolê é que realmente a jogada da Cremosa era realmente suspeita, mano. Porque, pô, mano, ela tirava o bagulho e matava de longe. Mas é o rolê, rapaziada. Você viu que não tinha muito clipe de muita jogada. Aí é que eu tô... tô com dúvida. Era toda hora esse tipo de jogada? Era toda hora? Ou era só aquela? Porque só tem essas aqui, não tem mais além disso. Eu não vejo mais. Ah, é só você pesquisar lá. Não é assim que funciona, mano. Só você pesquisar. A pessoa que fala isso é porque não tem, tá ligado? Mas... Não tem um milhão de jogada delas. E nesse vídeo eu iria fazer as recriações utilizando de um cebolão pra mostrar ali pro espectador que aquilo ali é perfeitamente possível de ser recriado com um cebolão. Anulando aquela aleatoriedade, tá ligado? Daquele lance ali ter acontecido. E por que eu digo isso, pessoal? Porque todas as acusações de funções que a cremosa poderia usar na época e tal, são funções que basicamente você utiliza delas no momento em que você quer. Por exemplo, eu bindei no mouse 4. Não é a todo momento que eu vou apertar o mouse 4 pra acertar determinado tiro. Às vezes eu vou usar uma vez a cada dois rounds aquele determinado recurso. Um outro recurso que seja mais rage, talvez eu usaria ali uma única vez durante a partida. Bom, pessoal. No mais, é isso o vídeo de hoje. Eu acho que eu consegui abordar todos os pontos, tá? Nesse caso aí da cremosa e tal, que foi revivido, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like pra fortalecer. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! É isso. O que eu penso sobre isso, rapaziada? É o seguinte, cara. Vamos falar a verdade aqui. Vamos tacar fogo na lenha! Eu acho que a forma dele falar é uma forma agressiva, tá ligado? Ele poderia ter mudado mesmo. Mas não descarta que ela tava chitada. E aí? O que vocês acham? Que, mano, as balas eram esquisitas, viu? Que balinha esquisita, papai. Só balinha esquisita. O que você achou? O que você achou? O que você achou?